Alô amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu trago informações do jogo entre Corinthians e Boca Juniors Jogo este que será disputado na Arena Neoquímica Às 9h30 da noite, mais conhecida como 21h30 Corinthians e Boca Juniors já se enfrentaram na fase de grupos O Corinthians no primeiro jogo venceu por 2x0 Dois gols de Michael Já no segundo jogo, disputado no estádio de La Bombonera Houve um empate entre as equipes O Corinthians teve dois jogadores expulsos E Duque Rojas foi o autor do gol corintiano Na fase de grupos, mesmo com esse bom retrospecto O Corinthians ficou atrás do Boca Juniors na fase de grupos O Corinthians ficou com 9 pontos Já o Boca Juniors ficou com 10 Legal! Bem louco! Desde o último embate entre as duas equipes O Corinthians fez 10 partidas Conseguiu 4 vitórias, 5 empates e apenas uma única derrota Dá mais ou menos 56% de aproveitamento Já o Boca Juniors, nesse intervalo Jogou 8 partidas Conseguiu 6 vitórias e apenas 2 derrotas Dá praticamente 75% de aproveitamento O técnico Vitor Pereira Para essa partida de hoje Terá alguns desfocos Como o Jair de Praxe Ele não Não jogar para a imprensa Quem joga, quem não joga, etc E tal Nós tivemos algumas informações importantes De certo mesmo Cantigio não vai para o jogo Porque ele está suspenso Outros 3 jogadores Que são Michael Paulinho E Gil Eles estão entregues ao departamento médico Então Possivelmente não jogarão Óbvio Dois possíveis desfalques Serão Renato Augusto E Duqueiroz Outro desfalque também Mas esse Ele treinou ontem Que é o zagueiro João Vitor Ele treinou ontem Normalmente Pode ser que ele vai começar Entre os titulares Não é certeza Né O possível time do Corinthians Que vai a campo é Cássio no gol Fagner Raul Gustavo Esse daqui Vou abrir um parênteses Que ele recebeu uma proposta Recente do time do Milan E é uma boa proposta Pode ser que futuramente Ele vai sair do time do Corinthians Né Se O João Vitor Jogar Não jogar Aliás Vai entrar Robert Renan Em seu lugar E na lateral esquerda Lucas Piton De certo mesmo No meio campo Tá confirmado Só o Juliano Se Duqueiroz E o Renato Augusto Não jogarem Vão entrar Respectivamente Em seus lugares Xavier E Rony Então praticamente O time do Corinthians No meio campo Será Juliano Rony E Xavier Já no ataque Não tem Nenhuma dúvida O ataque É composto por William Roger Guedes E Gustavo Mantua Já do lado Do Boca Juniors Após aquela derrota De 2 a 0 Na Arena Anel Química O técnico Batalha Ele fez sete mudanças E essas mudanças Deram resultado Porque em oito jogos Foram seis vitórias E apenas duas derrotas Né Disfalque mesmo O time do Boca Juniors Tem Fabra E Medina Então o possível O time do Boca Juniors Que vai a campo Hoje Será Rossi no gol Advincula Na lateral direita Esquerdos E Rojo Na zaga E Sandez Na lateral esquerda No meio campo O jogo entre Corinthians E Boca Juniors Se você gostou Do vídeo Deixe seu like E se inscreva Em nosso canal Beleza? Valeu